Rapaz, quantos acidentes envolvendo moto, hein? Mas quando o assunto é moto, todo cuidado é pouco, não é mesmo? Ontem à noite a nossa equipe registrou um acidente entre uma motocicleta e um carro. Coloca as imagens aí pra nós, Otávio. Olha aí, foi na Avenida Colombo, próximo ao pontilhão da Avenida Tuiuti. A moto e o carro estavam indo sentido Sarandi. O carro freou e o motociclista não conseguiu desviar e acabou batendo na lateral do veículo. O piloto da moto, ele teve ferimentos leves e foi socorrido, teve muita sorte, né? A Polícia Rodoviária Federal foi até o local para fazer o registro da ocorrência.